Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Como o Fred brincou, e aqui eu já deixo o spoiler de quem que a gente entrevistou hoje, o Prototipando é um espaço para a gente prototipar possibilidades de futuro, para a gente prototipar ideias, caminhos, maneiras de a gente tornar a inovação e o design algo, para que a gente consiga desdobrar esses processos em algo que possa ser experimentado. O Fred Van Amstel é um educador e pesquisador de design, e trabalha muito com uma abordagem que permite as pessoas de diferentes origens sociais trabalharem, aprenderem, brincarem juntas enquanto projetam sites, aplicativos, produtos, jogos, ambientes, entre outras experiências interativas. O seu trabalho mais recente tem focado mais sobre as abordagens artísticas e de design, para superar a opressão e outros tipos de contradições sistêmicas. A gente falou bastante sobre o design participativo e sobre como que a gente compartilha o processo de design. O Fred, ele deu, gente, uma explicação muito clara, e até a brincadeira que a gente fez depois de gravar o episódio, ele explicou muito claramente por que o design participativo é tão importante. Então, o que eu recomendo para esse episódio, gente, é começar o episódio com essa pergunta, por que o design participativo é tão importante para o nosso mundo hoje? Então, sem mais delongas, deixo vocês com o Fred Van Amstel. Um, dois, três, prototipando. Bom, Fred, mais uma vez, obrigado, cara, por fazer topado desse bate-papo, eu estou super animado aqui para a gente conversar. Eu também, Pedro, muito legal esse assunto, né? É um assunto que sempre mexe com a gente, a gente fica empolgado, né? A gente fica com a esperança de falar sobre design participativo. Boa, vamos começar com isso, então, Fred. Cara, assim, para quem está ouvindo esse termo pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira vez, mas não sabe de que é, como é que você define design participativo? Qual é a diferença do design participativo para as abordagens de design centrado no usuário? Enfim, dá um pouco do mapa desse tema. Então, por que nos traz esperança design participativo? Porque é um dos grandes luminários da nossa sociedade moderna, a democracia, né? O ideal de a gente ter uma sociedade democrática é, digamos assim, o ideal de uma boa sociedade. A gente costuma ver uma sociedade que perde democracia como uma sociedade que está piorando em níveis absolutos, né? Então, o que seria o design participativo? Seria o desdobramento desse ideal na área do design. Então, se a nossa sociedade está se movendo, né? Se a história humana está se movendo no sentido de produzir sociedades mais democráticas, qual é o papel do design nesse processo de democratização, de aprofundamento da democracia? E aí existe uma discussão que começa nos anos 1970, principalmente inspirada pelo trabalho do Paulo Freire, engraçado, né? O design participativo surge por causa do trabalho do Paulo Freire, que nos anos 70, melhor, nos anos 60, vai fazer um trabalho fantástico de participação na educação. Ele vai criar o método do Paulo Freire, que vai ser incrível para a privatização de adultos. Aí ele vai ser perseguido pela ditadura, vai ser de lá. E um dos países que ele vai palestrar é a Suécia, curiosamente, né? Estava passando por lá, deu uma palestra na Suécia, e pesquisadores da área da computação, que estavam começando a pensar como é que a gente faz para a tecnologia da informação contribuir para a democracia. Vamos ver a palestra dele e vão falar, caraca, vamos fazer uma forma de criar tecnologia de informação que seja democrática também, inspirada no jeito como essa educação democrática que vem do Brasil. E aí os caras criam esse tal do design participativo. Isso nos anos 70, tá? Então, depois de alguns anos, né? Essa é uma época que ele não tinha uma globalização tão intensa. Depois de alguns anos, esse pessoal do design participativo vai se encontrar com o pessoal dos Estados Unidos, que já tinha criado uma outra coisa parecida, que é o design centrado no usuário. Mais ou menos na mesma época. É um pouco posterior. O design centrado no usuário, final dos anos 70, quando começam a acontecer acidentes de avião nos Estados Unidos, e eles convidam psicólogos que tinham um interesse, assim, na cognição aprofundada, como o mais conhecido nome é o Donald Norm, eles vão fazer essa análise das interfaces cockpit dos aviões e vão chegar à conclusão de que, o melhor, dos cockpit de avião e também dos controladores de tráfego, que são duas áreas ali que são muito influentes para a fundação dessa área. eles vão falar, olha, o problema todo é que o design foi centrado no sistema ou centrado no que o desenvolvedor acha mais conveniente. Será que a gente pode fazer um design centrado no usuário? E são tradições distintas. Elas vão se encontrar e vão começar a se misturar desde então, a partir dos anos 80. Mas essas seriam, em unhas gerais, assim, as origens desse, dessas duas vertentes. E a partir do momento que elas se encontram, Fred, como é que elas se desdobram juntas? Como é que elas acham os seus próprios caminhos até a gente chegar em 2015, 2020, nessa época que a gente está? Olha, eu diria o seguinte, que a vertente estadunidense, né, ela seguiu mais numa linha de vamos tentar ver o que a gente consegue fazer dentro do capitalismo. Já que o capitalismo gera acidente de avião, será que a gente não pode usar o capitalismo para evitar acidente de avião? Afinal de contas, isso não é bom para o capitalismo. Então, o design centrado no usuário é uma abordagem política, mas é uma política de encontrar um meio termo, de chegar a um consenso, de fazer um compromise, né, como diz em inglês, né, de que cada um cede aqui, a cede acolá, e a gente consegue fazer alguma coisa minimamente viável dentro da estrutura atual da sociedade. já o design participativo, que se desenvolve muito fortemente na Escandinávia, né, que depois vai voltar para o Brasil, vai ter outros desdobramentos também, né, ele vai estar mais focado numa transformação, inicialmente, da organização, uma transformação nas relações de poder, e mais posteriormente vai evoluindo para uma transformação no nível nacional, e talvez até que dirá nível internacional, no sentido de você promover uma revolução na maneira como as tecnologias são produzidas, de modo que elas não sejam produzidas de cima para baixo, de alguém que tem uma ideia genial e impõe sobre os outros, mas uma tecnologia que vem de baixo para cima, que os trabalhadores querem melhorar o seu ambiente de trabalho, se apropriam da tecnologia existente, transformam ela naquilo que vai ser mais eficiente pela forma de trabalhar, mas que isso também significa que os próprios trabalhadores estão ganhando mais poder frente ao capital. Então, dá para se dizer que sim, que a vertente escandinava é socialista, enquanto que a vertente estadunidense é capitalista. Agora, elas vão se misturar também, assim, a partir dos anos 2000, começa a ter muita interação entre essas duas vertentes, no Brasil começa a se consolidar também uma vertente de design participativo, e a gente começa a ver coisas como design para inovação social, que é uma mistura das duas coisas, que é um design que não é centrado no usuário, não é socialista, mas está interessado nas contradições do capitalismo e não é condescendente, digamos assim. Você vai ter a inovação aberta também, se tornando um parâmetro novo de inovação para as grandes empresas, que vai se ligar também com as demandas por sustentabilidade, e aí começa a misturar. Então, hoje é um pouco difícil você falar, olha, esse design é só socialista, esse design é só capitalista, esse design é só participativo, esse design é só centrado no usuário. A gente já vê, assim, articulações, né, que aquilo que faz sentido numa vertente é usado em outra vertente também, muitas vezes, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Interessante, cara, essa visão que você traz. E, Fred, aí, assim, a gente chega num cenário brasileiro, que é um cenário em que a gente, como nação, a gente olha para os Estados Unidos, tenta se espelhar, mas, de uma forma ou de outra, a gente tem a nossa própria maneira de desenhar e de criar soluções, então, a gente tem um processo meio tupiniquim, um design do Saci Perere, vamos chamar assim, e como que você vê essas duas abordagens, né, se cruzando e se manifestando no cenário corporativo brasileiro? Você vê que as empresas, elas estão conseguindo desenhar soluções que realmente respondem às premissas dessas abordagens, você vê que ainda há falhas e quais seriam elas? Então, o Brasil, ele é um país do hibridismo, da apropriação cultural, da antropofagia, né, você falou dessa Ciberere aí, então, é um exemplo, né, de como que a gente produz uma cultura híbrida o tempo todo, e isso significa que a gente não segue um modelo só, então, achar, dizer que o Brasil, ele segue só os Estados Unidos, eu não acho que é coerente, nem tampouco dizer que ele segue a China, ou porque são, talvez, os países que têm uma relação comercial, mas também a Europa, e agora, mais recentemente, eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais atento à América Latina como um todo, de prestar mais atenção nos nossos hermanos, o que eles estão fazendo, e o que a gente pode fazer junto, também, né, o Mercosul se refortalecendo novamente, é um exemplo disso, né, e no cenário corporativo, isso se reflete na maneira como as empresas atuam em relação à sociedade. No modelo estadunidense, que prioriza muito mais a esfera privada, né, e praticamente tem pouca atuação do poder público, muito menor do que no Brasil, as empresas, elas se responsabilizam por muitas das coisas que são compartilhadas na nossa sociedade, tem empresas fazendo planejamento urbano, fazendo serviços que seriam, hoje, no Brasil, seriam oferecidos pelo poder público, como o serviço de saúde é oferecido pela empresa, quer dizer, é o modelo mais neoliberal. Agora, no Brasil, embora a gente tenha essa influência, a gente resiste, e a gente não acha que isso vai ser adequado, porque tem um problema sério na nossa história, que é a colonização de exploração, né, de extração de materiais, que é um pouco diferente da dos Estados Unidos, que foi com uma colonização de ocupação do território, né, as pessoas que vieram para lá, em larga medida, vieram para morar lá. Aqui não, o português vinha, levava o ouro e, levava os outros materiais e ia embora. Então, nós tivemos uma sociedade que é marcada por uma desigualdade já de início, uma falta de interesse em manter, em cultivar, em ter sustentabilidade. Então, se a gente não tiver um Estado forte, a gente não consegue, assim, estabilizar essa situação. E as empresas entendem isso, e no Brasil, as empresas entendem que para atuar, precisam do Estado. Então, as empresas, no Brasil, elas não têm uma postura do tipo, vamos ignorar o Estado, vamos começar a fazer sem o Estado e resolver os problemas sociais sem o Estado, que é uma abordagem que às vezes se vê nos Estados Unidos. Empresas fazem ali um produto, um serviço para atender uma população de baixo poder aquisitivo, por exemplo. No Brasil, muitas vezes, as empresas pressionam o Estado para o Estado comprar os equipamentos, os serviços para levar para essas pessoas e as empresas vão oferecer esse material. Então, eu acho assim, que o design participativo ele entra justamente como uma das maneiras das empresas entenderem na prática como é que elas se relacionam com um ecossistema. Essa palavra que está na moda, a ideia de ecossistema é que eu não estou só tirando, distraindo, eu também estou plantando, eu também estou devolvendo, eu também estou tendo uma troca bidirecional com os meus outros parceiros, o multilateral. E o design participativo é uma maneira de você fazer isso na prática, você vai envolver todos os atores que são afetados pelo projeto, esse é o princípio básico, e você vai tomar decisões em conjunto de modo que eles se comprometam a fazer a sua parte. Então, raramente um projeto de design participativo de sucesso ele é executado por apenas uma única empresa. Ele normalmente é executado por várias empresas em consórcio ou outros tipos de arranjos produtivos e muitas vezes também o governo vai fazer parte numa parceria público-privada, por exemplo, ou então mesmo a parcerias com organizações do terceiro setor, como ONGs, os movimentos sociais, que também vão fazer um aspecto de organização de pessoas que não estão nem dentro do poder privado nem dentro do poder público, mas que são, de fato, fundamentais, por exemplo, para um serviço inovador ser implementado com sucesso. Como, por exemplo, você... Como é que se organiza a cadeia de suprimentos de alimentos orgânicos sem você pensar no papel do MST ou das entidades sem título cativo que fazem a fiscalização dos rótulos para ver se o alimento realmente é orgânico, se é produzido? Você não consegue fazer sem as comércios, as pequenas empresas que vão vender o orgânico na cidade ou que vão fazer uma entrega e o aplicativo que vai fazer. Então, você pensar nessa cadeia toda conectada, isso é o principal benefício prático do design participativo. E nas experiências atuais, Fred, quais são os atores que você vê que começam esse jogo, que começam essa discussão e que tocam o bulbo desse tipo de processo, desse tipo de projeto? Quem normalmente você vê que são os atores-chave e que sem esses atores dificilmente esse projeto vira um projeto de sucesso? Eu olho muito para os movimentos sociais, porque eu acho que eles estão na crista da onda das mudanças sociais que a gente precisa fazer acontecer. Só que os movimentos sociais são entidades bastante diversificadas e com muitas ramificações e uma capilaridade que entra dentro das outras organizações. O movimento social não é uma ONG, isso que é interessante, pensar o movimento social, ele perpassa as ONGs, ele perpassa também as empresas e até o governo. Então, você vai ver atores que militam no movimento social, mas que trabalham nas empresas ou que trabalham no governo ou que trabalham numa ONG. Então, o movimento social, para mim, ele é a unidade, digamos assim, das pessoas que estão nessa linha de frente, digamos, das próximas mudanças que a sociedade precisa fazer. agora, o movimento social no Brasil, ele tem um foco atualmente muito forte em demandar que o governo faça as coisas, que tenha política pública, que as leis sejam cumpridas, então, ele é mais relacionado ou orientado ao Estado. Enquanto que eu vejo muito em outros países, especialmente nos Estados Unidos, movimento social que vai demandar das empresas atitude, que as empresas se posicionem, então, vai ter protesto na frente das empresas, coisas que é raro acontecer no Brasil, e eu acho que isso é uma tendência para a frente, da gente ter uma compreensão maior dentro dos movimentos sociais de que eles precisam envolver o setor privado também como parte dessas coalizões, dessas articulações maiores, de vários atores, para que a gente tenha uma transformação efetiva, porque o Brasil é um país capitalista, não adianta a gente querer ter um país socialista da noite para o dia. Uma revolução efetiva, na minha opinião, não é uma revolução que acontece através de um golpe de Estado, é uma revolução que vai se acumulando ao longo do tempo, e a gente vai tendo condições, aí sim, de ter, de repente, uma sociedade socialista, ou talvez até algo que a gente não sabe ainda, que não é nem capitalista nem socialista, que eu acredito mais nessa possibilidade, principalmente em torno de conceitos do comum, numa comunalidade, de a gente encontrar aquilo que a gente quer cultivar, que não é necessariamente privado nem público, é uma coisa que é sem a propriedade, a ideia de Estado socialista é um Estado em que tudo é propriedade do Estado, e se não tiver mais propriedade, como é que a gente faz? Isso é uma visão de futuro para uma sociedade muito diferente da nossa, mas é uma possibilidade dentre muitas que eu acho que a gente pode construir aos poucos através desses projetos participativos. E quando o design ele tomou uma outra via, Fred, acho que o que eu quero trazer aqui para a nossa mesa é a gente falar um pouquinho sobre o design como uma forma de opressão, acho que você vem falando muito sobre isso, e eu queria te ouvir, o que que faz o design se subverter e virar uma ferramenta de opressão, e o que que isso significa? Eu acho que é importante a gente também colocar o significado da palavra opressão aqui na roda. Muito bem. Não, ótimo, porque quando a gente fala em movimentos sociais, a palavra opressão ela é muito importante, ela é uma, para muitos movimentos, esse fundamento, o que que vocês estão fazendo? Nós estamos combatendo a opressão X ou Y, então você vai ter um movimento negro combatendo a opressão do racismo, um movimento feminista combatendo a opressão do sexismo, do machismo, e por aí vai. Então, quando a gente começa a se engajar no design com os movimentos sociais, a gente começa a pensar, tá, qual a opressão que a gente está combatendo? Então, tá, vai ter o design antirracista, o design feminista, vai ser o design anticapacitista, ou o design para liberdade. Agora, e se a gente olhar para o nosso próprio umbigo e pensar, será que a gente também tem um papel específico na opressão? Será que a gente fazer uma meia-culpa, sabe, qual tem sido historicamente o nosso papel nas relações de opressão? Aí a gente pode ver, bom, quando a gente pensa nas pessoas oprimidas no design, a gente pensa elas como designers ou como usuários, né? A gente normalmente pensa como usuários, então a gente tem lá um design centrado na pessoa negra, um design centrado no indígena, um design centrado na mulher, um design centrado na pessoa com deficiência, mas, e o designer com deficiência, a gente pensa, e o designer, e a designer mulher, a gente pensa, o designer negro, a gente normalmente coloca nesse lugar de usuário, por quê? Porque a nossa estrutura social faz isso, não se espera que uma pessoa oprimida tenha acesso à educação para se formar como designer, seja informal, seja formal, a gente não espera que essa pessoa, ela possa, mesmo que tenha tido acesso à informação, está ali projetando a sua forma de interagir com os seus produtos e serviços, a gente pensa ela como uma pessoa passiva, uma pessoa que precisa de alguém para salvar ela, alguém para ajudar, para tirar ela daquela situação, isso é, parece bonito, vou ajudar alguém que está oprimido, mas quando você ajuda alguém oprimido de um jeito que você mantém a estrutura de opressão, você só piora a opressão, isso é um dos conceitos muito legais que o movimento social trouxe, que a gente não pode querer resolver a opressão como um problema objetivo, porque ela é subjetiva, a opressão envolve uma relação de autodepreciamento que o oprimido desenvolve por conta da interação com o opressor que tem ali um privilégio, então quando o oprimido interage com o opressor ele aceita a opressão, porque ele acha, bom, o sujeito tem privilégio, o sujeito tem uma fama, tem dinheiro, tem uma aparência mais bonita que a minha, então eu vou fazer o que ele está me sugerindo, e ao fazer o que está sugerindo, está se mantendo na situação de oprimido, para inverter essa relação ou até mesmo o ideal mesmo é você eliminar essa relação de opressão, porque inverter seria o seguinte, oprimido virar opressor, então o usuário ser contratado para ser designer, que é uma coisa que a gente vê também acontecer bastante hoje no mercado de trabalho, programas de formação para novos designers voltados especificamente para pessoas negras, para mulheres, para pessoas indígenas ou pessoas da periferia, que é uma transformação de usuário para design, só que assim, eu não estou fazendo um questionamento sobre esses currículos, eu acho que tem que existir esse tipo de curso, mas e se essas pessoas aprenderem a oprimir do mesmo jeito que as pessoas brancas já estão oprimindo, quer dizer, fazendo um design centrado no usuário que é paternalista, que faz a pessoa, que é o usuário se continuar se sentindo dependente de um design, sem coragem de explorar, por exemplo, o que o aplicativo ou o que uma interface ou um serviço oferece, sem o espaço para criticar aquilo que o design centrado no usuário não dá, por exemplo, a oportunidade de você criticar alguma coisa, ele é muito mais no sentido, eu vou lá estudar, olhar o que o usuário precisa e eu vou dizer, o designer, eu vou dizer qual a necessidade dele, não tem voz, do usuário, ele tem ali uma representatividade que é pouco democrática e é por isso que o design participativo é uma coisa diferente do design central do usuário, no design participativo o usuário fala para ele próprio, na verdade ele nem pode ser chamado de usuário mais, porque se ele está participando do projeto ele é co-designer, é um designer, é um co-designer, um participante, então, o que seria a opressão do usuário como a gente define nas nossas pesquisas, seria a manutenção desse sistema de desigualdade entre designers e usuários, no caso, os usuários sendo pessoas que têm menos capacidade de projetar a sua própria forma de interagir com as coisas e precisam de um designer para fazer isso por eles, essa dependência constitui o aspecto da opressão na nossa área e ela é normalmente interseccionada com as outras formas de opressão, então o usuário vai ser uma pessoa negra da periferia com pouco valor, pouco condição de poder aquisitivo, muitas vezes com deficiência e então, além de ela sofrer toda essa sua aulas de opressão, quando ela entra na tecnologia da informação, quando ela é incluída, ela entra como usuária e ela não vai entrar como desenvolvedora, como designer, numa posição de poder, então a gente, quando combate essa opressão, a gente cria espaços, cria processos, cria articulações, coalizões, em que essas pessoas podem entrar como co-designers, por isso que o design participativo ele é uma abordagem de combate à opressão, seria, digamos, o equivalente a gente fazer, por exemplo, uma passeata no movimento social, o lugar da rua, é o lugar tradicional para você demandar do poder público, mas no caso do design participativo, como o nosso espaço de negociação ele está espalhado em infraestruturas digitais que são privadas muitas vezes, a oficina de design participativo, ela é a nossa rua, é o lugar ali onde a gente abre espaço para essa participação dessas pessoas oprimidas, e o legal é que diferente da rua, que pode ser muito destrutiva, pode ir para a rua e destruir tudo, e aí isso não resolve muitas vezes a questão, claro, em alguns momentos é necessário fazer uma manifestação mais violenta, principalmente quando a polícia está sendo violenta também, o Estado está sendo violento, agora, a gente pode também fazer manifestação construtiva e construir coletivamente propostas, eu acho que isso é uma contribuição que o design participativo pode fazer também para os movimentos sociais, criar outras formas de engajamento, mobilização. Interessantíssimo, Fred. Para quem, vamos imaginar aqui que tem uma pessoa ouvindo a gente que ela é uma diretor, um diretor, um gerente, ela está numa estrutura de poder dentro de uma empresa, e ela quer começar a ter esse tipo de abordagem, Fred, ela quer começar a utilizar esse tipo de abordagem porque em algum lugar ou toca ela ou ela vê que, de fato, esse tipo de premissa de design, o design participativo pode ajudá-la em algum sentido. Como é que essa pessoa começa, Fred? Precisa fazer articulações políticas. O design participativo, a base dele é a política, só que não é a política oficial, representativa que a gente vê no governo. É uma política do dia a dia que envolve você estar ali batendo papo com alguém e, de repente, essa pessoa é preconceituosa, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é muito hierárquica, muito verticalizada, ela não ouve os outros e aí você dá um toque. Por que você não ouve fulano ciclano? Por que você não coloca isso para a gente debater? Isso é política, isso é fazer política, só que é uma política do dia a dia. Então, o importante na política é você conseguir construir grupos, coletivos, movimentos de pessoas que estão comprometidas com certas pautas. Então, fazer parcerias, articulações com pessoas dentro da sua organização que também têm um interesse nessa abertura para o ecossistema, por exemplo, em fazer um capitalismo mais consciente, mais sustentável, mais responsável socialmente, conseguir encontrar quem são esses champions, esses executivos ou gestores ou ativistas que estão dentro da organização, muitas vezes não de maneira tão explícita, porque a gente vê que a mudança, quando a gente percebe que ela ocorreu, ela já está estruturada, quer dizer, as pessoas não se mostram quem está querendo mudar, nadar contra a corrente, ela não se mostra de cara, ela vai articulando aquilo ali de uma certa maneira fora do under the radar, como diz em inglês, para quando você mostrar e falar, olha, nós temos uma nova maneira de fazer design, ou a gente tem uma maneira mais inclusiva de fazer negócios, ou mais sustentável, aquilo ali já é possível, não é uma coisa que, ah, não, mas isso aí é só um projeto de louco, ah, mas isso aí é você que faz só no teu trabalho, é muito fácil você ser barrado num processo como esse de transformação quando você está sozinho, quando você está isolado, então não dá para fazer design participativo sozinho, você precisa ter parceiros, né, que você pode contar, né, que seriam os chamados aliados, né, são essas pessoas que, poxa, ok, eu entendo que existe essa força dos movimentos sociais, eu entendo que as organizações no Brasil, de modo geral, elas não estão ainda dialogando com os movimentos sociais, e eu entendo que precisamos dialogar, porque a gente tem uma série de problemas que as empresas não se viam como atores responsáveis, né, por exemplo, o racismo, o sexismo, né, e aí a própria desigualdade social, né, as empresas pensavam, bom, isso é problema para o Estado resolver, mas muitas empresas já fizeram essa virada de chave, perceberam que elas precisam se posicionar, precisam fazer a sua parte para transformar isso, e mais, que os próprios clientes veem valor nisso, né, aí também entra, entra uma área cinza que é a diferença entre um discurso e uma prática, né, tem muitas empresas que, percebendo essa vantagem competitiva que o investimento nessa área traz, vão fazer só um discurso vazio, né, vão falar de combate ao racismo, vão falar de combate ao sexismo, de diversidade, de inclusão, de inovação, e por aí vai, mas na prática cotidiana, na política do dia a dia, ainda não é, por exemplo, não tem design participativo, começa por aí, se a empresa fala que tem diversidade, não tem design participativo, ou, 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 como é, é o design central no usuário, o que tu faz? Opa, isso aqui não é consistente, não é coerente, né, usar esse central no usuário, como eu falei no começo, é para uma realidade capitalista em que a empresa está interessada em amenizar um pouco os problemas que o capitalismo traz para ele ser mais eficiente, ele não combate, digamos assim, a contradição básica do capitalismo, que é a desigualdade social, que não pode estar, a gente já hoje, no Brasil, tem um consenso de que o capitalismo não pode funcionar sem o Estado, a gente não destruiu o Estado, por mais que tenham tido vários debates nos últimos anos sobre o Estado mínimo, a gente não destruiu o nosso Estado, a gente sabe que, sem o Estado, o capitalismo vira uma terra sem dono, e um começa a comer o outro e destruir o outro, e a gente precisa ter limites para o capitalismo, isso é importante para o próprio capitalismo sobreviver, as crises do capitalismo são o quê? Situações em que o capitalismo estava sem limites e, de repente, ele quebra, se não tiver uma orientação, e eu acho que as empresas estão percebendo que elas têm que fazer parte também desse processo de regulamentação, o caso da inteligência artificial é muito interessante, de empresas que estão já se posicionando, tipo, nós queremos regulação, o Estado vem a regular para a gente, eu acho que é muito diferente do que no passado as empresas se posicionaram, a Open AI, eu acho que é um exemplo interessantíssimo, estamos fazendo barulho porque a gente quer provocar o Estado a nos regular, só que o problema é que eles estão nos Estados Unidos, você sabe que mais evita regular atividade privada e especial tecnológica, né, então, como é que, aí o que acontece? A regulação está acontecendo na União Europeia, eles já aprovaram lá na primeira instância a necessidade, no Brasil está acontecendo, nós somos mais avançados que os Estados Unidos nesse ponto, e eu acho que é esse o caminho das empresas terem, se posicionarem sobre as questões das contradições sociais mais importantes da sociedade, e o design participativo, como eu disse, eu acho que é um dos meios mais práticos de isso acontecer de uma maneira que não seja demagogia, né, que a demagogia é você falar, não, estamos incluindo todo mundo, todo mundo pode participar, mas cadê os meios efetivos? Mostrar que você tem iniciativa e design participativo, então, por isso, quem podem ser os seus parceiros e aliados, quem trabalha na responsabilidade social da empresa, quem trabalha no setor de inovação da empresa, quem trabalha no setor de atendimento ao consumidor, juntar essas pessoas e fazer uma coalizão, né, de vamos fazer a coisa de um jeito mais humanitário, mais consciente, mais progressista, sustentável, porque isso vai ser melhor para os nossos negócios. Você falou, Fred, eu acho que é muito legal isso, porque eu acho que você descreveu muito bem um dos nós, né, que tem que ser desatados dentro de uma empresa, por exemplo, para que a gente comece a incluir esse tipo de abordagem. Você consegue dar outros dois nós que têm que ser desatados? Então, assim, quais seriam outras duas limitações ou dois desafios que você vê para que um movimento desse aconteça? Então, poxa, legal, aqui eu tenho um grupo de aliados, né, eu consegui fazer uma articulação que emergiu uma certa força. Qual que é, quais são os dois próximos desafios que essa pessoa vai ter? Então, o primeiro passo é você formar uma coalizão interna dentro da sua organização, né, nos diferentes setores aí, já mencionei alguns. Agora, o segundo passo é você fazer uma coalizão externa, porque muitas empresas têm essas coalizões internas, mas não tem coalizão externa. Vai ter apenas uma relação direta com os usuários, e muitas vezes usuários isolados, individuais. E esses usuários individualizados, né, eles vão estar sendo, muitas vezes, incluídos numa abordagem que é mais design centrado no usuário, que é do tipo, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer no máximo um grupo focal, mas não vamos colocar a decisão do design na mão dos usuários, que seria o caso do design participativo. Para você colocar na mão dos usuários, eles têm que ter responsabilidade também. Eles também têm que ter organização, porque senão a pessoa vem, participa de uma oficina, dá um monte de diretrizes para o seu projeto, e ela não se compromete com o teu projeto. Ela se desaparece, ela não tem uma relação de longo prazo com a sua empresa. Não vale a pena a empresa se comprometer também com essa pessoa. A empresa precisa se relacionar com entidades e órgãos que sejam mais ou menos no mesmo nível, no mesmo tipo de configuração. Então, precisa se relacionar com as entidades representativas desses usuários, que daí eu já nem acho que são mais usuários, como eu disse, seriam participantes. Então, você precisa buscar associações, sindicatos, coletivos, como falei, ONGs e outros grupos que vão representar coletivamente isso que eu chamo de um corpo coletivo. O design participativo não ocorre de indivíduo para indivíduo, ele ocorre entre corpos coletivos. Inclusive, é a formação de um corpo coletivo maior, de pessoas diversas pensando diferente, mas fazendo algo em comum, fazendo algo em conjunto. E isso é uma espécie de também inteligência coletiva, até eu gosto mais da palavra consciência coletiva, porque você começa a pensar, ok, nós fazemos algo em conjunto, nós pensamos algo em conjunto e nós temos responsabilidade em conjunto. Então, é isso, acho que o segundo passo é formar essas coalizões externas que podem envolver órgãos do terceiro setor, pode envolver órgãos do primeiro setor, quer dizer, do setor do governo também, que no Brasil não é tão articulado assim para... O governo, ele no Brasil, ele ainda muitas vezes se vê como uma entidade autônoma, até por uma demanda social, os movimentos sociais querem que o governo vá lá e resolva, mas alguns agentes mais progressistas, que já estão vendo modelos de governança participativa, já vão pensar, ok, vamos ver como é que a gente resolve isso em articulação, e o governo tem um papel muito mais de juntar os atores da sociedade civil para que eles vejam um jeito de fazer acontecer com o apoio da infraestrutura do governo, mas não o governo fazer o que as pessoas querem que seja feito apenas, que eu acho que isso é uma mudança paradigmática política e que, curiosamente, já acontece nos capitalismos mais democráticos do nosso mundo, na Europa, na Holanda, onde eu estudei o meu doutorado, é assim, o Estado tem o papel de fazer esses encontros acontecerem, e não de se responsabilizar por fazer tudo o que as pessoas estão pedindo. O movimento social vai lá e faz um protesto na frente do governo holandês, eles vão convidar os líderes do movimento social para sentar junto com os líderes das entidades, dos atores responsáveis da sociedade para fazer aquilo que está sendo demandado acontecer. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma que pode acontecer no Brasil através do governo, mas pode acontecer através das empresas, também como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as empresas que tomam essa iniciativa, falei do Open AI, a empresa está podendo para fazer essa regulamentação. Então, pode vir de todos os lados. Eu acho que é importante a gente pensar como é que a gente dá o próximo passo, que é sentar e fazer o projeto participativamente. Boa, boa, excelente, excelente, Fred. Fred, para a gente começar a baixar os trens de pouso aqui e caminhar para o fim da nossa entrevista hoje, eu queria te perguntar o que você está lendo, o que você vem lendo, o que você vem assistindo, que talvez seria legal compartilhar aqui. Ah, eu estou bem feliz porque eu li um livro muito bom em português que estava faltando, que era uma introdução ao design participativo acessível, né? A gente, eu conheço muitos livros sobre o assunto, tem viés mais acadêmico, até porque a área, ela, tanto na Escandinávia, quanto aqui no Brasil, se desenvolveu mais na academia. Ainda não é algo que tem um nível de acessibilidade para quem é um praticante do mercado. Agora, tem um livro que eu achei muito bom sobre isso de alguém que é do mercado, mas que interage com a academia, que é o Andrei Gurgel. Ele escreveu um livro chamado O Designers, que é fantástico para você ter essa visão geral, de onde vem todo esse histórico que eu mencionei, que o design participativo vem do Brasil, através do Paulo Freire, está lá no livro, bem explicadinho, mas tem também todo outro aspecto prático. Como é que você faz, por exemplo, para encaixar o design participativo num processo de desenvolvimento ágil? Essa é uma pergunta prática, porque a maior parte da TI no Brasil é produzida com essa abordagem. Então, não adianta você dizer que não é compatível, que é o que os escandinavos vão falar. Eles vão dizer que não dá para fazer. Dá para fazer sim. Aqui no Brasil é a terra das economias, a gente dá não e tem cuidado, a gente faz acontecer. E eu acho que é importante, porque a democracia tem que ser feita em todos os âmbitos da nossa sociedade. não adianta a gente ficar demandando do Estado. A gente não vai ter um Estado forte como tem na Escandinávia, que são Estados muito mais socialistas do que o nosso, que tomam o estado chamado Estado de Bem-Estar Social. Então, a gente não dá para esperar a gente ter um Estado desse, que eu acho que a gente não vai ter também. Se a gente for ter, é uma outra coisa, diferente do deles. E a gente começa construindo essas iniciativas. Um outro livro, para pensar, no ponto de vista acadêmico, essa visão que tem já provocado, e depois do público privado, e se a gente tiver uma outra sociedade, não é nem socialista, nem capitalista. Aí é o livro O Comum, do Dardot e Laval. Não me lembro exatamente o subtítulo, mas é O Comum, o título do livro. E é um livro que vai falar sobre essas lutas dos movimentos sociais para criar esses espaços comuns na sociedade que não têm, são livres de propriedade. Isso é uma ideia muito louca, porque não é o que as pessoas falam, ah, não, os capitalistas, os socialistas, eles vão tirar a propriedade das pessoas, e vão incorporar no Estado, e aí eles vão ser, digamos, os donos de tudo, e aí vão criar aquela burocracia, aquela elite burocrática que tinha na União Soviética, por exemplo, que muitas vezes reproduzia a desigualdade social também, quem tinha acesso a um QI, um QI indica dentro do governo soviético, estava numa posição social melhor. E já esse movimento dos comuns, ou em inglês, eles chamam de commons, que dá origem, por exemplo, ao Creative Commons, é um dos produtos mais interessantes dessa política dos comuns, e que é muito importante para o design também, a gente tem toda uma abordagem também de design livre em cima disso, de fazer um projeto aberto, mas, de qualquer forma, eu tenho lido bastante sobre essa criação dos comuns, esse cultivo, e a importância disso não ser capturado nem pelo Estado, nem pelas empresas. Isso não virar uma iniciativa de poder público, nem uma iniciativa de poder privado, a gente ter um terceiro poder, e seria esse poder dos comuns, esse poder das comunidades, esse poder de a gente estar em conjunto, se organizando, sem ter necessariamente uma lógica de representação hierárquica, do tipo, o presidente nos representa, ou o dono nos representa, se a gente tiver uma democracia mesmo profunda, é uma democracia em que as pessoas falam por si próprias, elas não dependem de uma representação, e isso, olha, é um desafio gigantesco, aí eu tenho lido também sobre a economia solidária, os livros do Paul Singer, que é um cara brasileiro também que vislumbrou isso na agricultura, influência, teve um trabalho muito forte com a MST, que é um dos lugares, um dos laboratórios dessa economia solidária, envolve, por exemplo, você pensar na criação de um dinheiro, de uma moeda local, democraticamente, gerir essa moeda, a gente fica hoje erbarrando no problema do Banco Central, que é totalmente fechado, uma caixa preta, que nem o presidente da República consegue influenciar, que não tem participação em nenhum processo nenhum de participação, totalmente antidemocrático, eu vejo isso, imagina a gente ter pequenos bancos centrais, a ideia de blockchain é uma estrutura que permitiria você ter a convivência de muitas moedas, então, a gente começa a ler o que os revolucionários pensaram, a gente começa a se inspirar em como fazer a revolução no nosso âmbito, o que é tecnologia de informação, o que é o serviço, os produtos que a gente projeta pode contribuir para mudar a sociedade nesse nível, é sobre isso que eu tenho lido nos últimos anos. Fantástico, fantástico, Fred. Fred, uma última pergunta, cara, e na verdade é uma pergunta que eu repito, eu acho que ela é excelente e trago aqui o Antônio Bujana para ecoar isso. O que é a vida, Fred? Uau! Essa pergunta é muito interessante, não é? Olha, eu acho que a vida é esse processo da gente estar percebendo que a gente não é algo fechado, acho que a vida é isso, são processos de abertura para o ambiente que se fecham, mas que se abrem depois. Então, essa abertura e fechamento constante seria a vida. Eu acho que a morte seria a abertura completa, você se abre e você se dissolve, ali você volta para o ecossistema. E, por outro lado, o fechamento completo também eu acho que seria uma morte. Você se tornar completamente isolado e você não interagir com mais nada, você praticamente morre em vida. E eu acho que a vida é essa interação, essa abertura e fechamento, essas interações que a gente tem com o ambiente, com as outras pessoas, com ideias. Eu tenho pensado muito na vida como um processo, um processo de interação. Fantástico. Fred, para quem quer saber um pouquinho mais sobre você, quer saber um pouquinho sobre o que você escreve, o que você grava, como é que as pessoas te acham, andar o caminho das pedras. Legal. Bom, eu estou aí nas principais redes sociais com o nick Usabilidoido. Esse nick vem de um blog, também com esse nome, usabilidoido.com.br, que eu já tenho mantido há quase 20 anos. E nesse blog você pode encontrar toda a minha trajetória, desde o momento que eu começo a estudar esse assunto usabilidade, lá nos idos dos anos 2000, vou me aperfeiçoando, estudando, fazendo mestrado, doutorado, depois migro do mercado para a academia e continuo estudando outros assuntos, além de usabilidade. Passo pela experiência do usuário, hoje já estou preocupado com outras coisas, como eu já mencionei aqui hoje, que vão muito além da experiência do usuário. E a gente continua postando lá na medida do possível. Eu tenho um site em inglês também, que aí tem mais a minha produção acadêmica, fredvanamsteu.com, então você encontra os artigos científicos, porque essas coisas que eu tenho falado aqui para você numa linguagem acessível, faz parte da atividade de disseminação científica. Eu agradeço também, Pedro, e parabenizo essa valorização da ciência nacional, brasileira, porque isso aqui não é opinião apenas, é uma opinião fundamentada em anos de pesquisa, muitos projetos, e você encontra esses projetos práticos. Eu não mencionei nenhum projeto específico aqui hoje, mas tanto no meu blog em português, quanto no meu blog em inglês, é possível ter acesso aos trabalhos dos meus estudantes, que a gente orienta e que colabora aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu estou atualmente, e é isso, e também nas outras universidades fora, com que a gente colabora. Fantástico, fantástico. Fred, obrigado a você, cara, por toda a sua disponibilidade, acho que, poxa, foi um bate-papo muito interessante, acho que tem muita coisa aqui que, inclusive, a gente pode ressoar participações V2, V3, V4, aqui do Prototipando, foi muito legal, obrigado. Maravilha. Não, eu que agradeço e é isso, a gente vai prototipando uma nova sociedade, através do design participativo, uma sociedade mais democrática, inclusiva, diversa, sem menos opressões, é isso aí. Exato, exato, boa. Bom, gente, esse foi o nosso episódio com o Fred, deixo aqui algumas recomendações, então, o Fred falou um pouquinho sobre o livro que ele recém terminou, eu vou deixar o meu, esse fim de semana eu terminei o livro Clima, se não me engano, é Clima, o desafio de design mais complexo do século, mais complexo de todos os tempos, infelizmente, ele não tem em português, acabei de ler ele em espanhol, ele saiu pela editora El Gato e La Carra, então, deixo vocês uma indicação argentina, não é muito difícil de achar, se você se interessar sobre, acho que esse livro é interessante por quê? Porque ele fala um pouquinho sobre a importância da gente pensar a transição climática, e também ele já fala sobre algumas formas de atuação nesse processo, então, eu achei ele bem interessante porque ele dá um pouco das diretrizes de como atuar. Gente, no mais é isso, muito obrigado e vejo vocês no próximo Prototipan. Tchau, tchau.